MC Rocha na voz, e aí 900, Iago Gomes, tá? Pode avisar, especialmente pra ela, quem mandou acreditar Pega a visão, tá? Só um recadinho, pô Logo eu que sempre fui amarradão na putaria Visão de cria, fuma um balão Você achou que me conhecia, mas não sabia Na favela sou famoso putão Foi só uma vez e tu se apaixonou, amor Não confunde essas brincadeiras com um lance sério Que eu não vou praticar do tério, porque eu fui sincero E romance já tá fora de cogitação Ouro tá comendo no paredão do baile Grave batendo e elas me chamou Se me procurar, amor, deixa pra mais tarde Se não me encontra que eu tô na sacanagem E aí 900, Iago Gomes, tá? Logo eu que sempre fui amarradão na putaria Visão de cria, fuma um balão Você achou que me conhecia, mas não sabia Na favela sou famoso putão Foi só uma vez e tu se apaixonou, amor Não confunde essas brincadeiras com um lance sério Que eu não vou praticar do tério, porque eu fui sincero E romance já tá fora de cogitação Ouro tá comendo no paredão do baile Grave batendo e elas me chamou Se me procurar, amor, deixa pra mais tarde Se não me encontrar que eu tô na sacanagem Ouro tá comendo no paredão do baile Grave batendo e elas me chamou Se me procurar, amor, deixa pra mais tarde Se não me encontrar que eu tô na sacanagem